Música Bem amigos do Motonbike, sejam muito bem-vindos, muitos acontecimentos nessa quarta etapa da Copa do Mundo que aconteceu lá na França, em Leger, e estamos aqui com o nosso super time de especialistas para comentar todos esses acontecimentos. Vamos começar aqui com a treinadora de pulmões, Ana Luíza. Olá pessoal, tudo bem? Nosso consultor de comportamentos, Del Bonetti. Olá pessoal, grato pelo convite mais uma vez e vamos em frente. O cincão da massa, Danilo Caruso. Fala galera, hoje eu vou mudar aqui, todo mundo de olho no cinc e na limpeira. E aquele que pode até sentir um pouco de frio, mas ali o bigode dá uma protegida, dá uma aquecida. Fala aí bigode. Fala pessoal, tudo bem? É isso aí galera, para a gente começar então, vamos aos resultados. Fala aí Danilão. Bom, para começar então, antes dos resultados da Elite, queria destacar que o único brasileiro que estava lá era o Alex Malacarne correu na Sub-23, hoje no domingo, para vocês que estão escutando ontem, e fez um incrível 25º colocado, largando nas 50 e alguma coisa. E, pô, acho que é um resultado bastante legal, ele está bastante consistente ali no top 30 da Sub-23, no seu primeiro ano de sub. E acho que a tendência é que ele suba, os resultados são bastante animadores. Bom, indo então para a Elite, vamos começar pelo feminino. Vou trazer o resultado do Chart Track, seguido do XCO, depois abro para a gente conversar um pouco sobre eles. No Chart Track, a gente teve, em primeiro colocada, Pauline Ferrand-Prevot, da França, ganhando ali em casa, seguido de Freycina, Jenny Rieswitz, Linda Indergan e Alessandra Keller em quinto colocado. Acho que vale destacar que a Luna Leconte não teve uma boa prova no Chart Track. Eu até mandei mensagem para o pessoal, falei, pô, o que será que aconteceu? Será que as outras passaram a acreditar que dá para ganhar dela ou que ela está meio baqueada? Mas acabou na 12ª colocação e daí, essa prova de sexta, indo para o domingo no Cross Country, a gente teve a vitória da Luna Leconte, numa prova muito parecida com as outras, incrível, abrindo do começo para o meio da prova já e correndo a prova praticamente toda solo ali. Aí, em seguida, de Jenny Rieswitz, que foi bem interessante ali a briga da 2ª, 3ª e 4ª colocada. Mas Jenny Rieswitz, em 3ª colocado, Eve Richards. A Pauline Ferrand-Prevot em 4ª colocado e a Rebecca McConnel em 5ª. Foi uma prova marcada pelo Barro, novamente, igual a gente teve em novemestre. Então, eu passo a fala aqui para o Del, ou para o Bigode, para fazer as considerações dele sobre a prova. Interessante, né? O Danilo comentou dessa questão da Luna Leconte, será? E nós entregamos muitas informações, né, desse dia, na sexta-feira, sobre o Short Track. E é claro, a Luna Leconte, em termos de competitividade, quanto mais tem um atleta que ele se destaca, o padrão um pouco fora da curva, a tendência é elevar o nível de competitividade das outras atletas, nesse sentido. Dificilmente, em termos de evolução física, mental, em qualquer área da vida, onde tem competitividade, tem desenvolvimento, tem evolução, nesse caso aqui, de performance. Então, na questão das meninas, né, a Luna Leconte ficou em 12º, e a Pauline ganhou o Short Track, e veio aquele questionamento. Nossa, o que está acontecendo? Até porque chamou muito a atenção da Luna Leconte a expressão dela no pós-Short Track, que ela estava com a expressão lá, desgastada, cansada, e dificilmente a gente estava vendo isso nas provas do XCO. E aí, aconteceu hoje, voltou ao mesmo filme. E a Luna Leconte colocou novamente aquela intensidade dela de abrir a frente da prova, e colocando o ritmo dela, e abriu por volta ali, de pouco mais de quase um minuto ali, na diferença em relação à segunda colocada, a Jenny Hiesbitt. Mas o que eu estou surpreendendo, surpreendendo não, né, a crescente da Jenny Hiesbitt perto das Olimpíadas. Então, digamos que ela teve aquele problema de saúde, aquela questão da depressão pós-Olimpíada do Rio, e ela vem numa crescente num momento interessante ali dentro. Dá para perceber que a postura dela, a fisionomia dela está bem diferente. Você percebe, lógico, porque eu estou generalizando, tá? Algo mais racional do que emocional no comportamento dela nessa conduta. E isso está sendo interessante, e olha, de repente aí, hoje a Luana Leconte com uma favorita do que vem por aí em Olimpíadas, de repente a Jenny pode estar aí chegando junto até pelo know-how aí de ser a atual medalhista de ouro. Mas há uma prova ali que a Pauline, ela fica um pouco frustrada, pelo que eu vi no post dela agora hoje à tarde, em relação à prova de hoje, mas também aquela questão ocorrendo em casa. E o que eu achei fantástico, até estava conversando com uma colega minha no Instagram, sobre a intensidade dessas meninas na disputa. O nível de competitividade ali, o quanto elas estavam enfrentando ali, os saltos, as descidas, é muito, mas muito intenso. Então, é divertido, é divertido demais assistir a prova, porque você vibra, você vibra muito assistir na prova das meninas. E o quanto, assim, elas estão numa evolução, não numa questão de comparação, mas elas estão numa evolução mais destacável do que se a gente observar dos homens. Eu percebo isso em termos de intensidade de competitividade ali dentro da pista. Então, isso até para as atletas brasileiras observarem bem isso, porque o gap só está aumentando e cada vez mais. Então, destaque mesmo o Luane Leconte, o padrão dela, ela colocou aquela tocada, aquele... Não vou falar a flow, né, nessa lana toda, que fez força o tempo todo. Eu vou me privar de falar flow hoje. Mas ela conseguiu executar tudo isso. E Jenny Haysmith, a Evie Richards também. Se vocês percebem, né, o movimento da Evie Richards em cima da bike, o tempo todo mexendo o tronco, o ombro, isso, aquilo, dá a impressão que, nossa, parece que ela vai fazer aquela força e vai parar ali. Não, mas ela segue a prova inteira fazendo aquilo. Quanto a Luane Leconte, ela já é mais... Leconte? Ela já é mais contida em cima dos movimentos, né, na bike. Mas é isso. Meu olhar foi esse alto nível de disputa que chamou a atenção e cada vez mais vai ficar intenso. Odel, eu queria aproveitar esse comentário que você fez sobre combatividade e também sobre a questão comportamental, porque, como você já destacou, sem dúvida, a prova foi extremamente combativa, até um certo ponto, na minha opinião, na ponta da prova, que foram, acho que, nas duas primeiras voltas, antes da Pauline cair, que ela, no início da descida, ultrapassou a Leconte e, no meio da descida, a Leconte ultrapassou ela de novo. Para você ver, na descida, botando para baixo, acelerando, e aí, depois que a Pauline caiu, eu não percebi ela tão combativa assim. Em muitos locais eu vi ela desclipando, que, já ao longo da primeira prova, ela descia clipada, descia bem, consistente, mas depois parece que ela ficou meio receosa. Quando um atleta toma um tombo assim, isso influencia também no comportamento dele, na questão comportamental? De repente, na segurança dele e o quão combatível ele pode ser depois disso? Claro, com certeza. Por mais que ela é um atleta experiente, eu não vou falar que é exatamente isso que aconteceu, mas é uma probabilidade, até para quem está assistindo aqui no Conforto do Sofá, assistiu a prova nesse sentido. Mas um evento de alto estresse, impacto, como o caso do tombo, e já tinha alta intensidade da disputa, a parte de combate, combativo ali com a Luana Leconte, e você dentro de um terreno, um terreno com lama, chuva, ela estaria passando novamente naquela parte do circuito, a gente chama de estresse pós-traumático. Então, a pessoa esteve sob um alto contato com o nível de estresse, naquilo, e de certa forma gera alguns picos de ansiedade, porque ela vai ter contato novamente com aquele estímulo, que é a pista ficou perigosa nessa parte. Quantidade de rock gardens, raízes, descidas e tal. Então, digamos que, pode ser que até um comportamento mais reflexo ainda, que se modela ali, no sentido de tirar o pé, desclipar isso, aquilo, do que exatamente ali, ela fala, vou tirar o pé porque está perigoso. Às vezes não. Às vezes é alguma coisa mais reflexa pelo estresse traumático ali. E até depois a gente pode comentar isso com a questão do Pidcock. Também, o meu olhar foi exatamente sobre isso, depois do tombo de sexta-feira. Uma coisa que eu percebi, eu acho que foi a Jenny Rieswitz, que tomou vários tombinhos na prova, acho que teve contato com outra atleta lá também, que ela quase caiu, e ela não deixou-se abalar tanto. Ela foi extremamente combativa. Já o Pidcock, teve alguns impasses ali durante a prova, ele ganhava posição, tomava um tombinho e ia perdendo posição. Até que eu acho que ele abandonou a prova, né? Porque foi lá para a nonagesma e pouco. Exatamente. No caso da Jenny Rieswitz, é aquela questão que ela vem numa crescente, nessa reta final Olimpíadas, tentando colocar um ponto de referência à Olimpíada. E ainda não estava correndo em casa, quem estava correndo era a Pauline, tem uma pressão de ver a adversária dela, a Konderhane, a Luana Leconte lá na frente. Então, tinham vários aspectos. A Jenny Rieswitz, ela vem nessa questão ali de uma postura diferente, num sentido mais racional, posicionamento ali, como eu falava, uma maturidade que a gente não estava... Não que ela era imatura, não é isso, mas uma maturidade que a gente não... Esse lado a gente não enxergava dela. E aí ela está trazendo muito isso. Pode ser que, às vezes, ela está lidando muito melhor. Se ela lidou com um aspecto tão gigante, que ela teve, a questão de depressão e tal, e ela veio determinada aí, nessa questão desse retorno, então, possivelmente, ali ela lida melhor com eventos de estresse como esse. Você vê que ela levantou, ainda ficou um pouquinho, né? Ali, o que aconteceu, mas subiu na bike novamente e foi, entendeu? Quando o Del destaca a Jenny, e daí o Matheus traz essa coisa de levar vários tombinhos e tal, tem uma coisa que, para mim, me deu a impressão, mas eu não consegui, não tive tempo de pegar as outras provas e ver se isso é real. Mas a impressão que eu tive é que essa prova não foi tão fácil para a Luna Leconte. Por mais que ela abriu 30 segundos da segunda colocada, 1 minuto da terceira, andou sozinha do começo para o meio da prova para a frente, ela demorou mais tempo para conseguir fazer essa movimentação. As atletas tiveram uma saída mais rápida, me parece, do que o comum. E isso, muito provavelmente, é para tentar neutralizar esse movimento que a Leconte faz no começo da prova, que ninguém consegue junto, e fazer com que não haja essa fuga. e daí, junta isso com ela estar em casa, provavelmente, provavelmente não, ela pilota muito bem no barro, você via ela pilotando, ela era a atleta que menos errava, tipo, das que estavam ali na frente, na descida. Ela não ganhou a prova para lá na subida, ela ganhou no conjunto, realmente, ela era muito boa na pista. E daí, a segunda colocada levou inúmeros tombos, a Jane caiu de cara na raiz na segunda volta. Depois levou mais um monte no escorregão e a câmera não pegou uma vez a Luana Leconte escorregando. Eu lembro dela colocar o pé no chão duas vezes, acho. Então, se a gente for pensar assim, ah, o que vai acontecer na Olimpíada de maneira mais racional, olhando para números, Luana Leconte. Mas, eu acho que pode acontecer alguma coisa diferente, porque elas estão aprendendo a lidar com essa maneira que o Luana Leconte corre, pista de Olimpíada é diferente. Não é uma pista que tende a ter barro, normalmente, porque se você pega a tendência, Londres, antes Londres eu não lembro onde é, mas Brasil, são todas pistas mais roladas, pistas mais feitas à mão e Tóquio também tem essa característica. Então, acho que talvez a disputa vá ficar mais próxima. A gente está vendo isso na Copa do Mundo, mas talvez daqui a três semanas da Olimpíada o cenário seja um pouco diferente. A Jenny Rizves fez um comentário depois da prova falando que ela tinha entrado para a prova mesmo para trabalhar essa confiança dela para Tóquio. Então, o objetivo dela era fazer uma boa prova para chegar com confiança em Tóquio, lembrando que essa foi a última prova antes de Tóquio, mas aí ela falou que ela se sentiu como se estivesse sozinha num contra-relógio. Ela realmente se encontrou na prova, entrou numa janela ali de atuação, de flow e conseguiu se sentir bem. Então, foi uma grande atuação que ela teve hoje, apesar de todos esses pequenos tombos. Então, assim, foi bem legal. Ela falou que foi muito escorregadia, mas que ela realmente se encaixou na prova. E aí, isso é muito curioso, né, Del? Porque, independentemente se você tem, assim, aquela prova que você consegue fluir sem ter pequenos errinhos, vai muito mais de como você está internamente do que realmente as ações que estão acontecendo, né? Exatamente. O cachorro latindo aqui, vamos lá. Tem uma questão, digamos, quando o atleta, e isso eu falo muito para os atletas que eu trabalho, o esporte, ele já é intenso. E muitos atletas entendem que, às vezes, vão lá, pegar o mountain bike, ah, mountain bike é minha terapia, mountain bike é isso. Não, mountain bike, ele tem a parte ali de relaxamento, só que numa competição, o estresse, ele fica dez vezes maior, é muito intenso. Então, a partir do momento quando você consegue equilibrar as coisas da sua vida, no dia a dia, fora da bike, isso, aquilo, e você conseguir ali dentro da pista estar totalmente íntegro, no caso da Jane Riesewitz, íntegro, até eu acompanho, ela, que eu gosto muito delas das Olimpíadas, acompanho muito ela, e até observo que ela posta muitas questões do relacionamento dela, quanto ela está feliz e tal e tudo mais. Então, às vezes, são alguns fatores, além desse, mas outros fatores em tomadas de decisões, em ela estar chegando perto de uma determinada meta, de um planejamento, e ela sentindo cada vez mais confiança dentro de um processo, ela tende, numa prova como essa, como a Ana disse, eu não cheguei a ver, é curioso, eu não vi essa entrevista depois, mas o quanto ela deve eliminar dessas variáveis fora e conseguir focar ali dentro, entendeu, ali na hora de ativar, porque ela está decidida aqui, ela atuou, pode ser que ela atuou hoje, pensando lá na frente, então ela se solta de uma forma mais leve ali dentro, mas não que ela não estava pensando na prova, ela estava muito conectada ali, porém leve, plena, era essa a sensação que passou. Você falou de relacionamento, para mim ficou um pouco válido, eu queria que você falasse o que você chama de relacionamento, porque na hora que você falou, me veio na cabeça uma coisa curiosa, eu queria saber se era isso, em 2018, foi o ano que o Cash Balmer deu trabalho ali na frente, acho que ele até ganhou a etapa, ou se não ganhou a etapa fez segunda, eu lembro que ele deu trabalho para o Nina, e acho que na segunda aparição dele no pódio ali, o repórter perguntou para ele, mas você era um cara do meio do pelotão ali, o que fez você vir para frente? Aí ele meio que falou assim, ah, é que eu estou de namorada nova, eu consegui treinar melhor. Mas realmente, tipo assim, o ambiente que você está, às vezes te motiva, e por isso que eu perguntei, o que você quis dizer com esse termo? Não, mas é exatamente isso, porém assim, não estou falando que isso foi o motivo, eu falo porque eu acompanho ela, e você vê que ultimamente, constantemente, você vê stories, e você percebe pela expressão dela, quanto ela está leve, conversando, falando e tal, então ela transmite essa questão de leveza ali no momento, e às vezes depende, depende aí, no caso, não sei no caso dela, mas depende da pessoa, tem pessoas que têm um repertório menor de autoestima, então nesses momentos, sem pessoas do lado, as pessoas ficam mais carentes, aquilo e tal, e é exposta ao nível de estresse maior, isso, aquilo, fica sem aquela base de sustentação, às vezes, por isso que é importante, por exemplo, não só na relação, mas por exemplo, uma equipe bem estruturada, bem montada, nesse sentido de apoio para o atleta, quanto mais ele tem nessa parte dessas bases de sustentações ali, com o atleta lidar com tudo isso, o resultado dentro da pista, a probabilidade dela é grande de ser maior, então a questão do relacionamento ali é uma das variáveis à volta da vida dela, que possivelmente esteja ali, no momento, proporcionando diversas sensações de felicidade, amor, isso, aquilo e tal, e ela esteja contente e tal, e isso facilita ela conseguir ter o foco no direcionamento lá no trabalho, no dia a dia, nos treinos, nas competições. Estamos falando de amor aqui no... no bem, amigos do Montão Bate, sessão de amor. Vamos criar esse quadro, sessão de amor. Bom, vamos parar de falar besteira, né? E vamos para o resultado do masculino, então. Na prova do masculino, na sexta-feira, no Chart Track, a gente teve a vitória do Matias Kukler, que na etapa passada já tinha feito uma dobradinha e já vem durante todo o ano desempenhando super bem, né? Seguido, Jordan Saru, atual campeão mundial, francês também, correndo em casa. Audrey Sink, quarto colocado, Luca Varadou, e quinto lugar, Alan Hartley, que é da equipe do Avancini, da Cano Lady Factor Race, né? E lembrando que o Avancini não está lá, ele optou por ficar no Brasil treinando, por... me parece que por questões logísticas, de fazer quarentena e tudo mais, e ele deve partir para o Japão nas próximas semanas. Quando chegou no domingo, novamente, tivemos na primeira colocação Matias Kukler, mostrando que realmente está muito bem preparado, e está diferenciado, e que é um cara aí que a gente vai escutar falar por um bom tempo, talvez. Seguido do Audrey Sink, talvez o destaque dessa temporada, né? Sempre apareceu ali na frente, mas nunca de maneira... Eu, pelo menos, não lembro, posso ter enganado, mas de maneira tão consistente. Em terceiro colocado, Jordan Saru, o campeão mundial, quarto colocado, Alan Hartley, e em quinto colocado, Nino Scherter. E olha que eu acreditava que o Nino poderia ganhar essa etapa, porque está na busca aí de empatar o número de vitórias de Copa do Mundo com o Absalom, né? Mas, pelo jeito, talvez não vá ser fácil para ele chegar nesse feito aos 36 anos de idade, 35 ou 36. Bom, passo a palavra aí para os especialistas. Eu queria fazer um comentário rápido aqui sobre o Flukinger, que ele abasteceu o jato dele, passou literalmente voando ali no cinto direto para Tóquio. Se alguém olhar para o céu aí na Europa e ver um jato aí com a bandeira da Suíça, é o Flukinger, tá? Não é o Nino, não. Esse momento valeu a prova, né? Porque aqui, na hora que ele começou a fazer aquilo, eu falei, meu senhor, segura. Foi uma cena, assim, que valeu a tarde de domingo. E aproveitando para colocar a lei na fogueira, Nino, se poupou hoje para a Olimpíada? Não acho. Só se ele vem se poupando há muito tempo, né? Brincadeira essa parte, mas ele voltou o top 5 aí, vamos ver o que ele tem para a Olimpíada. É, o Nino está vindo nessa consistência dele e hoje ele não tinha como se poupar não naquela lama, né? Acho que, mas se nós fôssemos colocar as 5 voltas bem devagar naquela lama lá, de primeira, a gente já nem, bem devagar, a gente não estava se poupando nem para empurrar. mas falando um pouco do Matias Flöcker, ele toma uma decisão e vai. Eu falo que estão sendo muito semelhantes ele e a Luana Leconte na forma como eles estão competindo. Eles estão usando a mesma, vou falar aqui, estratégia, e imagino que o nível deles de autoconfiança, e tem mais, eles ainda não tiveram uma questão combativa até o final da prova para valer ali. Então, eles estão indo no ritmo deles. Então, e eu fico ainda pensando que deve ter, eles devem ter ainda um repertório ainda de comportamentos, de estratégias que a gente não viu, quanto preparado que eles estão. Mas o Sink e o Jordan Sahu, o Sink vem nessa crescente, chegando ali, de repente, nunca imaginava que ia falar isso, mas é bacana, quando tem essa variabilidade, de repente, ele chegando super bem para os Jogos Olímpicos, e vocês observaram o Jordan Sahu vibrando hoje quando ele finalizou a prova em terceiro lugar, muito do atleta, quando ele sente que ele está bem ou chegando perto do pico de performance, você vê que ele estava bem à vontade ali, ele fez vários ataques ali dentro, e você percebe que parece que se soltou, enfim, enfim, se soltou com a camisa de campeão mundial. E o Hartley, tanto na prova de short track, quanto hoje, conseguiu fazer um excelente prova, um excelente final de semana, mas voltando ao Nino, eu, assim, não dá, é aquela questão, não dá para a gente duvidar dele, é uma aposta de risco, não uma apostar nele, não de apostar em outro atleta, e vamos aguardar as Olimpíadas, não vai ter jeito ali. O Nino, infeliz, o Nino chegou num ponto que ele pode ser uma surpresa agradável nas Olimpíadas. Com certeza. Ainda pegando esse gancho, eu senti que o Sink, ele estava muito bem nas subidas, as subidas, ele estava escalando muito bem, mas o Flukguerr na descida, eu acredito que ele fez a diferença, se fosse comparar os dois que estão na disputa aí. Eu acho legal a gente fazer essas brincadeiras e reflexões sobre os grandes nomes, então tem o Nino e tem a Jenny no feminino, porque apesar de eles não estarem tendo, digamos assim, uma temporada tão expressiva, então o Nino teve ali, tem a cada etapa uma certa dificuldade de se manter na ponta, a Jenny começou lá na primeira etapa em nono lugar e depois vem alcançando as posições, eu acho legal a gente sempre refletir sobre o nome deles, porque quando a gente pensa, talvez, na Copa e a gente pensa nos Jogos Olímpicos, não dá para a gente de certa forma excluir essas pessoas que foram campeões das edições passadas, eu acho que vem uma, talvez nos Jogos ele tem algo especial, que é aquela questão de que acontece a cada quatro anos, tem um valor para o atleta muito grande, é uma das maiores competições da face da terra, então eu acho que por mais que eles de certa forma estejam um processo de construção a cada etapa, se redescobrindo, talvez ali na própria Copa do Mundo, acho que para os Jogos, como vocês já comentaram antes, podem vir surpresas, e caso a gente vá fazer um bolão aqui, com certeza são nomes que a gente tem que colocar na lista porque 2016 estava aí, eles foram os campeões, 2021 não dá para duvidar, que eles podem trazer surpresas. Exatamente, eu concordo com isso, e é importante porque o esporte está ficando cada vez mais emocionante exatamente porque os grandes nomes ainda estão aí, só que a variabilidade de novos atletas de disputa, ela está chegando lá em cima, não tem mais aquela Nina Absalom que a gente olhava alguns anos atrás, e isso faz com que fica difícil apostar, mas também deixa mais atrativo, fica aquele negócio mais expectativa, o que será que vai acontecer, porque por mais que o Flunk ganhe hoje, se eu for para apostar, não é que eu não apostaria ninguém, eu evito de apostar, porque é um risco muito grande de você ganhar ou perder no caso, porque uma prova como hoje, por exemplo, aquela lama, toda aquela situação de prova ali dentro, muitos atletas que a gente estava às vezes acostumado, que estavam chegando mais ali, começamos a ver os irmãos lá, o Braidor, disputando lá o tempo todo, o Pidcock, a gente estava falando dele aqui, o Pidcock, por mais que veio do ciclo, ciclo, cross, acertei, toda aquela questão da lama, tal, mas você vê que teve o tombo, como a gente falou agora há pouco da Jenny Hisewitz, ele teve o tombo, aí largou um pouco atrás, e o quanto que a conexão numa pista como essa com o pessoal da frente ali, a hora que a gente chegou na metade da primeira volta, a gente não via o Pidcock, falou, vai ser difícil ele fazer o que fez na Alemanha, com a pista daquele jeito, e o nível subindo demais, assim, esses Jogos Olímpicos vai ser um, abriu a porteira, sabe, vai ser uma coisa bem nesse sentido, não tem o cara que vai sair na frente, ou a menina que vai sair, na minha opinião, tá, isso não deve acontecer dessa forma, até pelo, essa competição, milenar, milenar que fala, porque tem os jogos antigos, da idade antiga, então, tem um peso gigante isso aí, imagina pra quem disputa, né, a gente é, somos torcedores nessa hora, mas imagina o peso que deve ser. É, é legal isso, porque tem o que eu, eu acredito bastante no que eu destaquei no feminino, que é o estilo da pró, da, da pista, e a maneira que a pista fica em determinadas condições ambientais, e nessa etapa eu fiz uma coisa que eu achei curiosa, acho que eu queria compartilhar, eu fiquei olhando pro tempo de volta deles, né, eu fiz caramba, velho, não é possível, que coisa esquisita, eu sempre fico olhando pro tempo de volta, mas eu nunca tinha chegado a colocar no papel, e aí o que eu fiz, eu coloquei no papel o tempo dessa, dessa corrida, e das outras etapas, até agora, a volta a volta, e tem um estudo, na verdade, que eles reportaram o ano de 2016, ou 2015, todas as etapas da Copa do Mundo e Mundial, pra ver a distribuição de intensidade, então o tempo de volta basicamente, eles dividiram a volta em pedaços até, mas o tempo de volta durante a prova, o que acontece é que é uma estratégia em U, então uma saída rápida, depois a intensidade cai um pouco, e o cara que consegue ganhar, ele tem uma última volta mais rápida, o cara consegue ficar na frente, normalmente, e daí quando você vê as etapas de Barro, tanto hoje, quanto a etapa de Nove Mestre, um pouco também, você vê que parece uma prova amadora, a gente tem em tempo de volta, 11h52 a primeira volta, 12h16, 12h24, 12h38, 12h39, 12h45, 12h56, não é normal você ver esses caras perdendo um minuto no tempo de volta, de maneira constante, assim, que por exemplo, se a gente pegar a prova da Áustria, a primeira volta teve tempo de 11h29, e a última volta 11h35, é muito parecido, e no meio, a pior volta foi 11h44, a gente está falando de uma diferença de 15 segundos, na prova toda, e aqui eu estou falando de uma diferença de volta de um minuto, então com certeza, essa é uma prova que é diferente do que acontece nela, e a maneira como eles se portam, logicamente, mas não só, não muda só a pilotagem, só a maneira de pilotar a bicicleta, o que eles estão fazendo ali é realmente diferente, agora resta saber se isso é consciente, se eles têm, a base que o Dell trabalha é a ativação comportamental, se eles estão conscientes que isso vai acontecer quando eles estão na lama, ou se só acontece? Vamos lá, é sempre, quando a gente fala de comportamento, é uma questão de probabilidade, uma coisa, é uma análise do comportamento, ela não é uma ciência, assim, não é um exato, eu vou fazer, vai dar certo isso aqui, então é controle de variáveis, quanto mais o atleta controla as variáveis ali no qual ele está, no caso, se comportando naquele ambiente, maior a probabilidade dele conseguir o resultado de uma ativação, de uma descida, de uma subida, e uma questão, por exemplo, vamos pegar a descida lá de raiz, lá na lama, o atleta, ele tem uma determinada linha e tal, e tudo mais, só que como não está seco, então, digamos que aumenta a probabilidade dele não ter controle sobre aquilo, a roda da frente pode escorregar, isso, aquilo se muda a linha, porque ele passou, assim, ele passa em uma determinada linha e de repente ele vai na volta seguinte, mas 100 bikers passou e abriram novas linhas, não há lama, então, o que acontece? Ele entra com uma probabilidade maior de ter um erro do que exatamente uma ativação, então, ele ativa, mas não controlando tudo aquilo que, teoricamente, em um ambiente seco, ele poderia fazer, então, imagino que uma das questões que podem fazer esse tempo aumentar, foi essa questão do menor controle do atleta no circuito que, entre aspas, mudava volta a volta, em muitos trechos, além do cansaço, faz mais força. Além também do acúmulo de lama na bike, e deixa o equipamento bem mais lento. Exatamente. Até provas como essa, você vê o pessoal jogando, é água? Será que eles jogam na corrente? Você vê tanto as meninas, os meninos, não sei se é água, se é óleo, se é o quê, mas toda hora, muitos fizeram isso quando passavam lá no ponto de apoio. Eu acho que é água, porque eles chegam a tomar também, né? Pelo menos, normalmente, quando tá na... Eu jogo água, agora se eles tomam em outro nível aí... Talvez tem um local que toma óleo lá, né? Mas coloca óleo de cozinha e toma um pouquinho, não tem problema. Então, uma coisa legal que até o Cadeira falou na transmissão, é que eles usam alguns... Ele falou de um adesivo enrugado que não cola barro, mas uma dica super legal que eu aprendi, acho que foi com o Raveli até, é... Quando tá barro na prova, você sabe aquele WD-40, desengripante? Você pode passar no quadro, que daí a lama não gruda. Então, você passa perto da roda pra roda não pegar no quadro, na parte de baixo do quadro pra não juntar peso e é uma coisa que não estraga e depois dá um trabalhinho pra limpar só pra tirar. o meu lado, mas vale a pena uma prova com barro. Eu acredito que muitos deles usam essa estratégia também. Vão ser os últimos do Nino, não deve ser não. Ele já tá bem velhinho, né? Talvez ele tá se poupando aí. Olha, olha, hein? Se poupar, acho que ninguém se poupa ali não, porque se a gente pensar, até bom que você falou isso, a gente teve o Vanderpool correndo sete etapas de tour e vai correr os Jogos Olímpicos e ficou seis dias com a camiseta amarela. Pô, isso é incrível. Tudo bem que eram etapas boas pra ele, mas daqui três semanas ele muda de modalidade pra maior competição do mundo. mas eu falo no sentido também dele não se meter em nenhuma disputa ali, tomar um tombo, lesionar. Aí já era, porque recuperar esses caras se recuperam muito rápido, né? E ainda tem alguns bons dias aí até lá. Sim, eu imagino que o Vanderpool vai chegar, como ele não participou das últimas etapas, e o Pidcock veio hoje, recém, né, fez uma cirurgia, e tal, não dava pra saber o quanto ele ia chegar lá na frente ou não, não sei como, mas o Matias Vanderpool vem aí com, olha, eu vou falar uma loucura aqui, como um ponto de interrogação, porque ninguém sabe como ele tá dentro do mountain bike, como ele vai chegar pra ganhar, ele vai chegar cansado, não vai, isso, aquilo. Então, porque normalmente a gente sempre analisa os parâmetros das últimas disputas dentro daquele ambiente, mountain bike, e agora ele vem ali, e aí? É lógico, é um cara pra se apostar, sim, com certeza, mas o pessoal não vai deixar barato não, entendeu? O Nino principalmente. É, eu acho que o Del falou um pouquinho antes que não dá pra apostar, eu acho que realmente é muito difícil, porque eu acredito numa disputa muito acirrada, e eu espero que seja assim, seja bonito pra gente assistir, porque quanto mais gente tem ali na frente, melhor pra assistir, senão a gente fica assistindo o segundo e o terceiro, que nem e a Luna Leconte ganhando. É, isso não é sustentavelmente falando, não é bom pro esporte quando isso acontece, não. Com certeza. Você percebe que ultimamente o mountain bike sempre vem acompanhando, Nino, Nino, Bissolão, Nino, Bissolão, 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 Nino, 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 só que midiaticamente falando, o mountain bike cresceu muito recentemente, porque começou a ter uma disputa diferente, então, por exemplo, outros europeus, no caso, o Henrique Avancini começou a chegar mais na frente lá com o pessoal, então, opa, outros olhares, até como nicho de competitividade, de negócio, ficou muito mais atraente. E esse é um ponto legal, né, porque o Avancini, se a gente olhasse pra ele ano passado, talvez até o ano retrasado, a gente falava, não, ele tem claras chances de medalha, e agora ele se torna uma incógnita, eu acho que eu posso falar isso com muita tranquilidade, porque ele não foi competir, ele competiu muito bem no começo do ano, aí, não sei o que aconteceu, pode ser só cargas d'águas, e ele desempenhou bem na Copa do Mundo, né, mas não o que a gente esperava, e talvez a gente esperasse demais, mas ele, mesmo assim, tava consistente ali, top 20, top 10, né, não lembro o resultado certo, e agora ele se prepara no Brasil, não compete essa etapa de Copa do Mundo, fica um mês e meio sem competir, e vai pros Jogos Olímpicos, então, da mesma forma que ele pode aparecer lá e colocar na frente e nos surpreender, ele pode se surpreender, né, então, eu acho que é legal a gente falar isso, e, na minha opinião, é realmente essa, não sei se vocês têm uma visão diferente quanto ao quadro dele. É, a gente vira, eu falo pra você, todos os brasileiros, né, a gente vira torcedor nessa hora, então, a gente, olhando pra gente, eu como meu negócio, vocês, como de vocês, como trabalho aqui, é ideal com o Henrique, o outro brasileiro ganhe, entendeu, nesse sentido, e, mas eu vejo que ele vai chegar bem, quando você percebe que a pessoa, ela determina uma questão de um processo, ela coloca valor nisso, eu imagino, não conheço, né, não converso com ele, mas uma decisão como essa, de uma canandale, entre aspas, liberar ele pra dar esse treinamento, isso aqui, deixar ele fora de duas, foram duas etapas ou três? Duas, né, da Copa do Mundo? Duas, né? Deixar ele de fora de duas etapas é um sinal de que confiam, sabe, então, se tem equipe que confia, ou ele tem um processo bacana, então, acredito que vem coisa boa aí, viu? É, eu penso parecido com o Del, eu acho que a questão de se preparar participando de competições, ela é um fator, assim, que tem um peso muito grande, mas, é, essa responsabilidade que eles trouxeram, né, de tomar essa decisão, acho que também dá, né, essa responsabilidade, né, essa, também tem esse peso, mesmo, né, então, foi uma decisão que eles tomaram e provavelmente pode ser um período em que eles vão focar em algum ponto que precisa melhorar, ou até mesmo focar em algum ponto de fortalecer a parte psicológica, né, não sei, talvez pode ser, pensei que agora, pode ser até uma estratégia, evitar algumas certas competições para ter estresse durante o treino, e ele ter uma certa ansiedade, né, não estou competindo, mas chegar lá ele vai estar pronto, né, eu acho que é, é muito disso do processo, o atleta acreditar no processo dele, o time todo acreditar no processo dele, esse ano foi, esses dois anos, né, foi um, desde o ano passado foi um período bem difícil, então, que eu acho que eles tiveram que tomar, reajustar bastante coisa, tomar bastantes decisões, então, é, a gente fica nessa dúvida, mas talvez tenha sido, sido algo certeiro, né, então, eu também estou, estou confiante, assim, de que pode vir coisa boa, principalmente, por isso que a gente comentou aqui no episódio, do Nino, né, de vir com toda essa experiência que ele tem, por favor, acho que o Henrique também tem, tem bastante experiência na carreira, que, talvez não seja, né, as duas últimas Copas do Mundo, ou alguma competição mais recente, que vai, de certa forma, abalar, né, talvez ele, ele, de fato, esteja muito bem preparado, e vamos torcer para que esteja no pódio, né, essa é a nossa esperança, seria a nossa maior alegria, assim, né, os brasileiros tendo esse resultado, assim, super expressivo nas Olimpíadas. ele deve acreditar muito na decisão que ele tomou, porque é uma decisão séria, né, isso é bastante legal, e daí eu queria trazer um número aqui, importante, a gente fechou o ranking Olimpícico em quarto no ranking de nações, e ele deve ter, não sei em números, mas ele pontuou, com certeza, a maior parte desses pontos, então, não tem como falar que ele não é um cara muito expressivo mundialmente, hoje, fechou o ano passado em primeiro no ranking mundial, então, realmente, nos resta torcer, e aproveitando que a gente está falando de Olimpíada, eu queria trazer uma novidade incrível aqui para os ouvintes, a gente preparou uma coisa muito legal para vocês, as provas vão acontecer no dia 26 e 27 de julho, então, a gente tem aproximadamente três semanas, e a gente vai ter um episódio de Bem Amigos para cada prova, que dependendo do horário, deve sair no final da tarde do mesmo dia da corrida, para vocês poderem ver as nossas opiniões, um pouco do que rolou na prova, talvez de maneira resumida, com certeza que vai sair papo muito legal aqui, então, tanto no dia 26 quanto no dia 27 a gente vai estar gravando, e deve sair ou num dia depois cedo, ou já na tarde, para vocês poderem assistir a prova, e logo depois já assistir o que a gente tem de consideração na prova, o que a gente viu ali, e conversar com a gente, mandar um direct no Instagram, a gente pode fazer algum tipo de conversa com vocês, interação, acho que vai ser bem legal. E só para complementar a fala do Danilo aí, no dia 26 vai ser a prova masculina, então, a gente vai ter como representante o Avancine e o Koukouzi, e no dia 27 a prova feminina a gente tem a Jack como representante, né? Então, vamos anotar esses nomes, anotar os dias, e se ligar aí nos brasileiros que vão correr e torcer por eles. Bem, amigos, então, trouxemos aqui os acontecimentos dessa quarta etapa da Copa do Mundo, espero que vocês tenham anotado aí os nossos próximos episódios, né? Que então, como o Danilo já trouxe, vão ser no dia 26 e 27 com os Jogos Olímpicos, depois, anota mais uma data importante, que nos dias 14 e 15 tem a quinta etapa, vai ser na Eslovênia, e a gente vai continuar trazendo tudo que vai acontecer, tá? Para a gente fechar aqui, vamos dar oportunidade aí para cada um falar um pouquinho de você, eu trago aqui para vocês que nessa próxima semana vai ter um assunto surpresa muito legal dentro do PowerCast, dentro do... da minha vida, que nós vamos estrear um novo quadro aqui, espero que vocês gostem, espero que vocês curtam e caminhem comigo junto nessa. Bom, galera, eu só vou falar como vocês podem fazer para me achar nas redes sociais, tô no Instagram que eu mais uso como Danilo S. Caruso, lá eu tento falar um pouquinho sobre treinamento, que eu estudo, enfim, tento gerar algum tipo de conteúdo, e um pouco dos meus treinos também, da minha rotina, eu coloco lá. Bom, Del Bonetti aqui, se alguém quiser me procurar nas redes sociais, arroba Del Bonetti psico, tem muito conteúdo lá, eu posto conteúdos diários sobre a relação do atleta do mountain bike, do ciclismo, com o mundo competitivo, com as questões estratégicas, comportamentais, então tem muito conteúdo lá, diário. Quem quiser entrar em contato comigo, me manda um direct e estarei respondendo. pessoal, acredito que essa seja a última vez que eu mudo o nome do meu perfil, acho que agora eu estou satisfeita, então, meu perfil está lá nas redes sociais, como eu, com dois us, Ana Lopes, então vamos lá, dê força para esse nome, que esse nome vai ficar, e no mais é isso, entrei no doutorado, sou doutorando agora pela Unicamp, essa semana também vai ter uma semana muito intensa de gravações, então tem coisa boa vindo por aí. Pessoal, minha rede social é o que eu mais usei o Instagram, que é m.marisguia, até então, só o meu perfil pessoal mesmo, mas em breve algumas novidades que eu vou compartilhar um pouquinho de conhecimento que eu adquiro como treinador, um pouquinho da minha experiência, então quem tiver curiosidade, teremos algumas novidades lá em breve. E acompanham na cola do Gu, hoje eu vou fazer o fechamento bem de roda. O podcast mais ser elétrico do ciclismo brasileiro.